Quando vou te comer você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que sou apressado e que não sei esperar Você é tão linda, mas tua beleza pode se trocar Se você não deixa eu te comer amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Somente vagabundas tem comportamento igual ao seu É vagabundinha mas nunca me deu Se você insiste em não querer me dar E fica rebolando na minha frente só de mal Eu tenho que pelo menos argumentar Que isso é a vida e sexo é muito natural O que você não sabe nem sequer se sente É que a sua amiga já tomou a sua frente Apresentei a ela a minha rola e flex Depois não venha dizer que é por falta de gratidão Eu não estou nem aí para o amor Outras vagabundas posso encontrar Você não é a única e nem a principal Não quer ficar do nada quando se é descabaçado Não quer ficar batendo calado Os descabaçados também querem uma ação Se você não deixa eu te comer amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Somente vagabundas tem comportamento igual ao seu É vagabundinha mas nunca me deu Se você insiste em não querer me dar E fica rebolando na minha frente só de mal Eu tenho que pelo menos argumentar Que isso é a vida e sexo é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que a sua amiga já tomou a sua frente Apresentei a ela a minha rola e flex Depois não venha dizer que é por falta de gratidão Eu não estou nem aí para o amor Outras vagabundas posso encontrar Você não é a única e nem a principal Não quer ficar do nada quando se é descabaçado Não quer ficar batendo calado Porque os descabaçados também querem uma ação Não quer ficar do nada quando se é descabaçado Não quer ficar batendo calado Porque os descabaçados também querem uma ação